É, uma vez pessoalmente até, mas aí a gente já tinha tomado várias birita, ele tava com o Caco, que é o Conrado, que é baixista do NX e tal, e... Mas aí a gente tava, a gente apresentou meus prêmios Nick, e aí a festa, pô, como a gente apresentou, a festa era basicamente pra gente. E aí a gente chegou na festa e tal, e aí, pô, tá tequila, tá, vamos tomar. E um dos caras que me ofereceu tequila e que bebeu comigo foi o Conrado, e o Dinho tava com ele na festa. Aí o Dinho, pô, não, desculpe e tal, e aí, só que eu não levei muito a sério, até porque a gente ali tomando várias, pô, beleza, sacou? Mas teve um dia no Planeta Atlântida, ele chamou a gente e tal, no camarim, a gente entrou no camarim do Capital e tal, aí ele falou, ah cara, desculpa, e falou bem isso que você tava falando, o público fala tanto que isso acaba entrando na nossa cabeça, sacou? Mas eu tento me comportar como artista de uma maneira diferente, por mais que o público não goste, não sou eu que vou crucificar, ou que vou, enfim, colocar isso em pauta pra galera que me acompanha. Seu público não gosta, mas você é o porta-voz. Total. Aí a galera para, isso se dissipa e tal. Mas você falou quanto do eu pra ele, assim? Ah, acho que não falei pessoalmente, até por conta de orgulho.